Boa noite galera, começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês É, meu vizinho resolveu de comprar um decodificador aí E resolvemos instalar com uma antena só, ele tinha uma antena e dois LNB velho lá Pra vocês verem aqui ó, ele comprou um aparelho ACM do Ossat Aqui ó, como ele tinha só uma antena, resolvemos fazer uma gambiarra aqui ó E deu certo galera, pra vocês verem, vocês mesmo podem fazer em casa também É, como base, como base aqui que está, vocês podem ver aqui como base está o 70W 70W está como base E aqui galera, do lado Ó, pus um espaço aqui ó E pus ele do lado aqui galera É o 63 O 63 como carona aqui ó, amarrei Amarrei um zarame aqui Embaixo aqui ó Embaixo aqui E botei aqui o 63 É, do lado E ficou um kit carona improvisado aqui galera Eu Tinha postado um vídeo aí do kit carona Né, aquele kit carona bonitinho aqui ó Mas você pode fazer com Todo velho aí ó Fica do lado, o 63 fica do lado do 70W galera Ó, pra vocês verem como está Lembrando aqui galera, lembrando Lembrando para vocês que o 70W, o 63 fica do lado Ó, estou atrás da Estou atrás da antena aqui nesse momento ó O 63 fica do lado É, esquerdo Eu, atrás da antena Fica do lado esquerdo No mesmo sentido horário assim ó No mesmo sentido horário Aqui ó, estou atrás da antena Então tem que ficar assim, o 70 como base E o 63 aqui Mais um trabalho aí ó Pra vocês, só pra mostrar pra vocês Que vocês mesmo podem fazer o kit carona galera Ó Com Com arame Com Coloquei um negocinho aqui É, um negocinho com Espaço de um dedo ó E Amarrei Um arame aqui Um arame Atrás A antena ó A antena toda velha E pegando liso lá embaixo galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Fica uma dica pra vocês aí ó Uma gambiarra feia Porém O importante é pegar lá embaixo O importante é pegar o aparelho lá 70 como base Lembrando E 63 como carona 63 fica do lado Do lado esquerdo Eu de trás da antena Entenderam? No mesmo horário Da 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 Do 70W Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê um like no vídeo Se inscreva no meu canal galera Kit carona improvisado Fui Fui